Olá, meu nome é Daniele, eu sou gerente do Hotel Oitirá, gerente da Brasil Bonito, agência, e hoje a gente veio conhecer esse lugar maravilhoso que é a Estância Mimosa, um lugar muito bacana, acho que todo mundo tinha que ter oportunidade de conhecer, a gente sentiu muito à vontade, principalmente com relação às questões de biossegurança, todo mundo muito cuidadoso, eles tomam muito cuidado com relação ao distanciamento, a gente realmente só fica sem a máscara no momento que você realmente vai visitar as cachoeiras e você tem a oportunidade de nadar, e assim, a gente ficou muito feliz com o que a gente viu e a gente recomenda bastante. Oi, meu nome é Janaína, sou agente da Brasil Bonito, agente de viagens, e super recomendo o passeio, muita segurança, o lugar é incrível, é lindo, as cachoeiras são perfeitas, atenção que todo mundo dá, super recomendo, se tiver oportunidade, venham para a Estância Mimosa.